Bom dia, o Sábado Esportivo está no ar. Nesse Sábado Esportivo vamos falar a rodada de hoje e de amanhã dos campeonatos brasileiros da Série A e da Série B. Começando pela Série B, hoje o Internacional enfrenta o ABC de Natal às 19h no Beira Rio. É a primeira partida do Internacional na Série B dentro do Beira Rio. O Internacional é aquele time grande que desce para a Série B para humilhar. Para humilhar, para conseguir resultados gritantes, para golear, para ser o primeiro a cada segundo. Não fica em segundo lugar nenhum segundo. Nunca sair do G4 e todo time que for jogar com ele considerar que ele é o campeão mundial. Porque na Série B ele é o único time, entre aspas, grande. Então ele é aquele time que chega ali, sai da frente que eu quero humilhar. Então todo time que vai jogar com ele treme. Da Série A é o contrário, o Inter treme. Então para mim amanhã o Inter vence novamente, até porque é melhor que todas as 19 equipes da Série B. Não tem vinde, mas contando com ele. Para a Série A, amanhã, Santos e Curitiba vão doalar na Vila Belmiro. A equipe do Santos, que vem de bons momentos, enfrenta o Curitiba e prezando a primeira vitória, os primeiros pontos no Campeonato Brasileiro. O técnico Dorival Júnior vai jogar com força máxima e não vai poupar jogadores. Já o Santos que precisa, pelo menos, de uma vitória para se aproximar lá dos primeiros 10 na tabela, já que está ali em baixa, né? Mas para mim o Santos vence porque é mais time que o Curitiba, né? O Santos está jogando em casa, na Vila Belmiro é muito forte, né? Então isso é bom. Agora, outra coisinha. Amanhã, Chape e Palmeiras também vão duelar. O Palmeiras, que vem de uma vitória sobre o Internacional, busca mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Quem sabe a liderança da segunda rodada. Depois de vencer o Vasco, o Palmeiras quer mais uma vitória. Dessa vez, não vai ser fácil. Na Arena Condá, contra a Chapecoense. Dentro de casa, a Chape é bem forte. Mas eu acredito que seja um jogo disputado, seja um jogo bola a bola, mas eu acredito que o Palmeiras tenha dificuldade. Dificuldade ele não vai ter porque é mais time e vai vencer amanhã. É hoje, né? Aliás, vai vencer hoje. Continuando, vamos agora falar da equipe do Corinthians e depois Galo e Fluminense e São Paulo e Havaí. O Corinthians é bom. É uma equipe boa, mas ainda não consegui mostrar no Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai enfrentar a vitória hoje, amanhã, às 4 horas da tarde, né? Lá na Bahia, né? O Corinthians, pra mim, vence em qualquer um. Porque o Vitória é candidato a brigar pelo rebaixamento. O Corinthians tem a obrigação de vencer. Não pode nem empatar. É vencer. E pra mim, o Corinthians vai vencer. Galo e Fluminense é uma disputa pontinho a pontinho. Mas, acredito no empate, até pelo equilíbrio exagerado das equipes que são muito boas, né? As duas que são equipes equilibradas, né? Já o último jogo, São Paulo e Havaí, é um divisor de águas. Pra um time que briga pelo rebaixamento e outro que tá ali com a faca no pescoço. Com a pressão sobre o técnico Rogério Senne, o São Paulo busca, sim, uma vitória para acalmar os ânimos. Pra mim, vai conseguir, porque no Morumbi, o São Paulo é muito melhor. Definitivamente, eu acho que o Rogério Senne vai abaixar a pressão. Obrigado pela sua audiência. O Sábado Esportivo ficando por aqui. Um abraço pra você. O programa termina em oferecimento de Nestlé, Nescafé, Dolce Gusto, muito mais que um café. Tênis pé, Baruel, Wormann, com você a cada passo. Brilhante, Coca-Cola, leva essa. Camil, com muito arroz e feijão, a gente muda o Brasil. E quer vender seu carro? Camil, com muito arroz e feijão.